Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? Bom, é o seguinte, ó. Uma das coisas mais intrigantes que a gente tá se deparando nessa geração é a forma de como que os consoles estão sendo produzidos. E o PlayStation 5 não ficou de fora dessas façanhas, tá? Principalmente pelo seu tamanho enorme. E o seu design futurista que, sem dúvida, surpreendeu muita gente. A Sony vem compartilhando detalhes interessantes sobre o seu próximo console que, inclusive, foi mostrado recentemente totalmente desmontado. Detalhando vários fatores, né? Como sistema de resfriamento, sistema de SSD e outros pontos interessantes. E sim, a gente já sabia que o console poderia ser grande, como a Sony já tinha falado. Mas depois desse vídeo, a gente teve uma visão mais clara de que o negócio é bem cabuloso mesmo, hein? Mas tudo isso foi pensado segundo o engenheiro da Sony. Falando em uma entrevista a um site japonês, Otori deu mais detalhes sobre as entranhas do PS5, dizendo que o cooler do console influenciou muito no tamanho dele. A ventoinha de resfriamento é usada pra manter a placa-mãe fria, com o objetivo de fornecer ar frio de ambos os lados. E sim, galera, o PlayStation 5 era pra ter duas ventoinhas. Uma pra esfriar o lado B e uma pra esfriar o lado A do console, tá? Só que o engenheiro explica que a ideia de usar duas ventoinhas é mais difícil do que usar uma só, resultando no tamanho bruto do console. Sem esquecer do dissipador que promete fazer um trabalho impecável junto com a pasta de metal líquido. Recentemente, também, a Sony disponibilizou um PlayStation 5 pra uma empresa japonesa, né, fazer testes e divulgar o que eles acharam do uso do console, como também o DualSense e suas novas funcionalidades. A empresa compartilhou sua experiência, dizendo que o console tá totalmente silencioso e muito dificilmente está esquentando tanto. Então isso é uma notícia maravilhosa, né, galera? Até porque muitos consoles da geração atual e também no PlayStation 3 tiveram problemas com superaquecimentos de cada um. A Sony, sabendo disso, tem feito um bom investimento na sua próxima máquina, principalmente se tratando de resfriamento. O Tori também deixou claro que o design robusto do console vai fazer uma incrível distribuição de ar que não importa, tá? Mesmo sendo em dias quentes ou frios, o PlayStation 5 vai funcionar com a mesma temperatura. Então é isso, jovens, o PS5 é grande demais pelo simples fato de ser projetado pra funcionar não somente silencioso, tá? Mas também com uma temperatura agradável pro console. Apesar do cooler não parecer muito grande, como a gente pensa, ele vai projetar uma dissipação de ar impressionante que vai ajudar muito a pasta térmica nos seus trabalhos. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já senta o tapão no like que ajuda o crescimento do canal. Sem esquecer também da sua inscrição ativando o sininho em seguida pra você não perder nenhum detalhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.